MÚSICA 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 Let's change the road, yes, we're in boys, let's go for it We're not sharp Não tem mais um pouco mais Achesse a bits Achesse a bits Quando você pega um pedaço você sempre vai encontrar uma coisa que tem Um pedaço É ruim Pelo menos um braço Olha o primeiro flash Vamos lá. 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 And how was the case for you? Ah, that was alright. Quite easy. I'm going to go back. That was a hard way to me. Start again, huh? Ah. Drink some sugar. Such a treat. What were I supposed to do? Obrigado.